A retomada do setor de bares e restaurantes em Ribeirão Preto tem horário estendido para até 10 da noite. Os estabelecimentos já estão adequando salões com distanciamento, álcool em gel e outras novidades para receber os frequentadores novamente. Espaço preparado para receber os clientes com todas as medidas de segurança em saúde sendo preservadas. A expectativa há mil. A gente trabalha com entretenimento, entretenimento é feito de pessoas. Embora o delivery tenha sido uma solução que graças a Deus foi sustentável durante esse período, mas o que a gente gosta de fazer é lidar com o público. Um sentimento de angústia, de felicidade, porque a gente vai retomar. São 154 dias, são quase seis meses que a gente ficou em pânico. Se mantendo na fase amarela do Plano São Paulo de retomada de atividades, Ribeirão tem agora a autorização do governo do estado para que restaurantes, bares e estabelecimentos semelhantes ofereçam o consumo no local até 10 horas da noite. Nós tínhamos muitos funcionários demitidos, eles vão retornar aos poucos, não vão ser todos. A gente não vai conseguir porque de mais de 400 lugares nós vamos ter só 120 lugares, a gente seguindo o protocolo todinho de distanciamento. Esse bar adaptou o cardápio ao formato digital, que pode ser acessado pelo cliente com o celular através do QR Code, evitando contato com o modelo tradicional. O álcool em gel também vai acompanhar cada mesa. Uma novidade dessa cervejaria é a possibilidade do cliente levar o próprio petisco ou pedir uma comida para entrega lá. Abrir a possibilidade para que as pessoas venham e tomem a sua cerveja preferida, mas comendo a sua pizza preferida, seu hambúrguer preferido, seu sushi preferido. O Rafael conta que no período com o salão da cervejaria fechado, o jeito foi focar nas entregas e alterar a tabela de preços para atingir novos clientes. A gente conseguiu abaixar com essa reformulação quase 30% no valor das cervejas, no copo, no pet, para entrega. A ocupação máxima dos estabelecimentos deve ser de 40% da capacidade, com os clientes acomodados em assentos sem provocar aglomeração. A máscara ainda é um item indispensável em todos os ambientes. O movimento registrado nesse café do Boulevard chegou a pegar os proprietários de surpresa. A gente achou que o pessoal ia começar a virar aos poucos para a cafeteria, mas pelo que a gente percebeu, realmente o pessoal estava afim de sair de casa, eles estavam afim de consumir local mesmo. Com o cardápio variado, que foi adaptado ao delivery, o desafio agora é um horário de reabertura, que foge ao grande alvo, que é o café da manhã. Muita gente vem tomar café da manhã, principalmente aos finais de semana, e infelizmente o horário de café que seria das 9 até umas 11, a gente está podendo abrir somente às 11. Para o representante da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o empenho da categoria foi fundamental para essa retomada. Se nós não tivesse o diálogo, se a Abrazel não tivesse ali junto com o Ministério Público ou também com o Governo Municipal, nós não teríamos conseguido voltar essa semana. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube.